A de Terroi Jangan Pou Jangan Pou Não chama ela não, gente, por favor Deixa ela... Continua aí, vai à vontade, vai Jangan Pou Terroi Ah, peguei você, eu peguei Jangan Pou Ah, que mal aqui, Terroi Jangan Pou A de Terroi Jangan Pou Jangan Pou Como é que é isso, hein, vai? Como é que é essa brincadeira? Papel pede tesouro Jangan Pou 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 Hein, tem um negocinho branco no olho esquerdo, ela é em cima lá na ponta Não, do outro lado, esquerdo, aí Aí, pronto, pronto, assim mesmo Então, Pronto Jangan Pou Jangan Pou Jangan Pou Jangan Pou Agulha! Agulha não, Tchão! Agulha! Agulha! Ligado, Guilherme